Bem-vindos a mais um Podcast, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje temos a honra de receber aqui uma referência representando também um evento que virou uma referência nacional, mundial, mas aqui para Porto Alegre a gente tem com muito carinho esse evento, estávamos comentando aqui o quanto isso gera de coisas positivas para nós, então é uma honra recebê-lo aqui, Thiago Ribeiro, o CEO do South Summit. Vou deixar a apresentação aí nas tuas palavras. Tudo bom, é um prazer estar com vocês aqui, eu estava devendo essa visita aqui para o Paulo já fazia bastante tempo que ele vinha me convidando, a gente não tinha conseguido encontrar uma agenda e depois ainda vivemos aí tudo que a gente viveu aí nos últimos meses no Rio Grande do Sul, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui. Bom, Thiago Ribeiro, CEO do South Summit, estou o CEO do South Summit, nesse momento, mas sou um jornalista de formação, trabalhei muitos anos com marketing, apaixonado pelo mundo da tecnologia, fiz até o meu mestrado em ciência da computação, o pessoal brinca aí que eu sou um dos primeiros jornalistas mestres em ciência da computação que existe no mercado, mas isso é a história que o povo conta, mas é curioso, sou casado com a dona Tatiana, pai do Igor, que faz nove anos agora nesse mês de julho, um guri espetacular e que me motiva diariamente a levantar da cama e trabalhar em todas as frentes que eu faço para tentar contribuir e construir para a gente ter um mundo melhor. Boa, muito legal. Sabe que aqui um dos nossos primeiros desenvolvedores veio da carreira do jornalismo também, então também temos essa veia aqui dentro, né? E como que o Thiago foi parar no South Summit, né? O jornalista estava lá, não sei qual era a tua história dentro do jornalismo e hoje, né, CEO do South Summit. Quais foram os pontos que levaram até ali? Eu sempre fui repórter, né? Trabalhei em vários veículos de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, enfim, sobretudo em televisão, sempre fui um cara de televisão na minha trajetória profissional, mas sempre fui um aficionado por tecnologia, né? E ao longo dessa trajetória sempre usei muito as soluções de tecnologia que iam surgindo para me ajudar no meu dia a dia como repórter, como jornalista nas redações por onde eu passei. E aí em determinado momento, cara, a tecnologia falou mais forte, eu comecei a migrar cada vez mais para esse mundo, sobretudo quando o tema das redes sociais começou a ganhar muita força, né? As plataformas começaram a surgir, eu comecei a trabalhar diretamente com isso, né? E acho que aí começou um pouco do shift de carreira desse processo, tive a oportunidade de coordenar alguns projetos importantes, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Mas foi uma migração meio natural, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu descobri o empreendedorismo, né? Que eu acho que é outra coisa importante, às vezes a gente não se dá conta, né? Do quão transformador, do quão libertador isso acaba sendo. E eu comecei a descobrir que o mundo era muito maior que uma redação ou que uma empresa de comunicação e que eu poderia fazer muitas outras coisas empreendendo, sobretudo quando eu consegui juntar, né? O empreendedorismo com a tecnologia, né? Então a partir daí eu acabei migrando para esse universo, sobretudo para as áreas de negócios, para as áreas comerciais de onde eu atuava, né? Sempre tive uma aptidão nesse sentido. Nessa caminhada eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores da AGS, da Associação Gaúcha de Startups, né? Assim, fui da primeira, primeiro grupo de dirigentes da entidade, né? Também tive a oportunidade de liderar a Rede Global de Empreendedorismo no Rio Grande do Sul, né? Atuei junto à Endeavor também em determinado momento. Enfim, me tornei, eu diria, um ativista, né? Da causa da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, né? E é isso, acho que me levou a me aproximar de uma série de movimentos, né? Que aconteceram na nossa cidade, talvez nos últimos 20 anos, assim, sempre com uma participação importante, desde a própria AGS, como eu já mencionei, mais movimentos cidadãos como o Porto Alegre City, que foi um momento muito legal da nossa cidade, ou até mesmo o Pacto Alegre, a Aliança pela Inovação, que a gente conhece aí e que nos orgulha muito ter feito parte desde a concepção disso. Eu acho que essa mistura toda, né, primeiro permitiu com que a gente estivesse no lugar certo quando o assunto de ter um grande evento global de inovação em Porto Alegre começou a ganhar força, né? E à medida que esse evento virou o South Summit, né? Eu acabei sendo convidado para liderar pelo José Renato Roof, que hoje, inclusive, é o nosso presidente, né? Enfim, me depositou a confiança e a responsabilidade de liderar esse projeto e acho que a gente tem conseguido entregar algo muito relevante aí, não só para a sociedade do Rio Grande do Sul, Porto Alegrense, mas a sociedade brasileira e latino-americana, sem dúvida nenhuma, fazendo com que o South Summit, em poucas edições, porque quando a gente olha para a nossa história como um todo e agrega os eventos de Madrid, por exemplo, com mais de uma década, 12 anos de história, né? A gente tem uma dimensão, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente é um jovem evento, né? E esse jovem evento hoje já é, talvez, um dos grandes pontos de encontro, né? De empresas, startups e fundos de investimento da América Latina e eu acho que isso é motivo para a gente se orgulhar. Ah, com certeza, né? Se nos orgulha, imagina quem está aí liderando essa iniciativa aí como CEO. Parabéns por tudo que foi entregue, tenho certeza que vem coisa muito melhor ainda, né? Por aí, depois vamos tocar nesse tema. Mas, para o pessoal entender, o que é o South Summit? Ele é South Summit porque ele acontece no Rio Grande do Sul? O que é esse evento? Não, o South é uma grande coincidência nesse aspecto, né? Ele é South Summit porque ele acontece no sul da Europa, né? Ou seja, na Espanha, né? Na Península Ibérica, enfim, toda aquela região, né? Então, isso acabou sendo uma coincidência que aconteceu. Para alguns aspectos, uma coincidência boa. Para outros, às vezes, a gente tem que explicar um pouco mais, né? E é super bacana essas oportunidades que a gente tem de explicar um pouco mais sobre isso. O South Summit é um evento que surge em Madrid, né? Há 12 anos, né? Pelas mãos de uma empreendedora chamada Maria Benjumea, né? E a Maria é uma pessoa muito ligada à sociedade espanhola, à comunidade espanhola, uma empresária muito relevante na cena empresarial espanhola. Em determinado momento, a Espanha passou a atravessar uma grande crise. A gente lembra disso em 2009, 2010. Isso começou nos Estados Unidos, avançou pela Europa. A gente lembra muito da Grécia, que acabou, inclusive, deixando a zona do euro naquele momento crítico, né? Mas talvez a próxima da fila seria a Espanha, né? Que passou de queridinha da Europa a grande vilã da comunidade europeia, né? Com índices de desemprego muito elevados, assim, entre os jovens, na ordem de 40%. E a Maria, vendo esse cenário e avaliando esse contexto, teve a iniciativa de criar um movimento, na época se chamava Spain Startup, que não se chamava South Summit, né? Que tinha justamente o objetivo de fazer com que o mercado investidor, que o mundo do investimento, olhasse para a Espanha e entendesse a crise também como um momento de oportunidade e fazer com que isso fosse uma alavanca para reverter aquele momento mais complicado que o país vinha vivendo, né? Então, corta para a realidade de hoje, né? A gente vê um país pujante, um país inovador, um país empreendedor, a gente vê um crescimento da cena inovadora espanhola, sobretudo madrilenha, que acompanha exatamente o processo de crescimento e desenvolvimento do próprio South Summit, né? E colocando hoje, sem dúvida nenhuma, a Espanha e a capital madrina num papel de protagonista, quando a gente olha não só para o cenário europeu, mas para o cenário mundial, né? Quando o assunto é inovação, empreendedorismo, passando até outras cidades que até então tinham mais relevância ou eram mais cotadas quando a gente fala sobre esse tema. Então, hoje o South Summit é uma grande plataforma, é uma plataforma de negócios que conecta empresas, startups e fundos de investimento e fazia isso quase que obsessivamente, né? E que detém hoje, talvez, uma das redes mais fortes e que geram conexões de altíssimo valor, né? Para empreendedores ao redor do mundo, sobretudo quando a gente olha nesse contexto do continente europeu, né? Então, a gente gosta de dizer que o South Summit é uma plataforma que tem um evento, né? O evento é realmente um momento onde isso se materializa, onde as pessoas se encontram, onde as conexões se efetivam, né? Mas mais do que o evento, o South Summit é uma grande plataforma de negócios. E por que a edição brasileira ou a edição da América Latina foi escolhida Porto Alegre, né? Qual foi o motivo que tu atribui a isso? E para quem está em Porto Alegre, qual a importância de ter um evento como esse aqui? Eu acho que a escolha por Porto Alegre, ela tem um conjunto de fatores muito grandes. E mais do que a escolha por Porto Alegre, a escolha pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a reflexão, ela começa aí, né? O mercado brasileiro é um mercado muito interessante, dado o seu volume, né? A sua capacidade de gerar negócios, o número de oportunidades, né? Mas, ao mesmo tempo, né? O Rio Grande do Sul e Porto Alegre proporcionam um ambiente um pouco mais seguro, um pouco mais controlável para muitos negócios, né? Mas a nossa contextualização dessa chegada ao Brasil, do South Summit, ela passa por uma análise muito criteriosa e ela leva em consideração o que acontece na maioria dos grandes ecossistemas de inovação, né? A gente fez uma análise e há um comportamento bastante comum em todos eles, né? Que são, efetivamente, os fatores que fazem com que esses locais sejam referências, sejam diferenciados. Quais são eles, né? Então, sim, talvez o nosso ouvinte, o nosso espectador, cada um tenha o seu preferido na cabeça. Tem gente que gosta do Vale, tem gente que gosta de Lisboa, tem gente que gosta de Helsinki, tem gente que gosta de Tel Aviv, enfim, é uma questão. Mas, se a gente analisar friamente, o que acontece nesses lugares? O primeiro ponto é que todos eles têm um governo que coloca a inovação e o empreendedorismo no centro da sua agenda, da sua pauta, né? Criando políticas públicas, criando a ambiência necessária para que as coisas aconteçam. O segundo ponto é que todos esses locais têm universidades de altíssimo nível, formando mão de obra, capital humano, desenvolvendo pesquisas, seus parques tecnológicos, enfim, né? Esse tema é muito relevante. O terceiro ponto é que todos esses lugares têm ecossistemas ou suficientes maduros ou em franco processo de amadurecimento. O quarto ponto é o acesso à capital, né? E aqui vocês são especialistas nisso, né? Sem capital não se faz nada. Então, é fundamental que a gente tenha acesso a recursos e mais do que isso, um acesso farto a recursos, né? Porque a gente sabe o quão complexo é inovar quando a gente fala da necessidade de investimento. E o último pilar, ele está relacionado à conexão global desse lugar, à capacidade desse lugar. E não é simplesmente aquela máxima do Born to be Global, não é isso. É a capacidade, é uma questão muito mais do que isso. Ela conecta estilo de vida, ela conecta a nossa capacidade de receber as pessoas, ela conecta a nossa capacidade de enxergar as diferenças, ela conecta o que se come, o que se veste, como se diverte, enfim, um aspecto de lifestyle dentro desse contexto todo, né? E além disso, todos esses lugares têm um grande evento global de inovação que acaba tendo um papel catalisador desse processo como um todo. Ele cria aquela janela, né? Em que aquele pin no mapa, né? Recebe a atenção do mundo, fica em evidência, né? Ganha visibilidade sobre tudo o que acontece naquela região. Aí a gente corta para a nossa realidade, né? A gente tem um governo muito alinhado com essa pauta, disposto a investir, tanto que ele é co-realizador do South Summit. A gente tem no governador Eduardo Leite, no vice-governador Gabriel Souza, duas figuras, assim, com entendimento muito forte do quão a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo são importantes para o desenvolvimento, inclusive de uma nova matriz econômica para a sociedade. A gente tem o prefeito Sebastião Mello, vice-ricardo Gomes também, muito alinhados com isso e desenvolvendo uma série de políticas públicas que fomentam a inovação e o empreendedorismo na cidade de Porto Alegre. Então, a gente pode dar um check nesse item. Quando a gente olha para as universidades, a gente tem a nossa Universidade Federal liderando aí todos os rankings de avaliação quando o assunto são universidades públicas. A gente tem as nossas privadas, sobretudo, as duas principais rivalizando entre primeiro e segundo lugar e as outras, elas não ficam muito distantes. A gente tem um certo alinhamento em termos de qualidade de todas as nossas universidades. Não tem nada que destoe absurdamente desse cenário, sobretudo aquilo que realmente tem relevância e tem importância. Quando a gente olha para o nosso ecossistema, a gente vive um momento muito especial em termos de ecossistema. Já temos os nossos unicórnios, já temos, enfim, as nossas empresas listadas. Temos uma tradição empreendedora muito forte com grandes marcas, com grandes lideranças empresariais, que eu não vou aqui citá-las para não cometer nenhuma injustiça, mas certamente o nosso ouvinte, o nosso espectador, deve estar pensando um ou outro nome que vem rapidamente na cabeça quando a gente fala sobre esse assunto. Onde é que a gente começa a ter problema? Primeiro, o acesso à capital. O dinheiro até vem para o Brasil, mas ele é um pouco centralizado no Sudeste, sobretudo em São Paulo, é o nosso grande centro financeiro. Então, assim, ele acaba não sendo tão distribuído para outras regiões que também precisam, que também têm essa necessidade. E acho que a gente, trazer o Salve Somente para o Sul, a gente também desvia esse olhar e mostra que em outros lugares estão acontecendo coisas interessantes. E a conexão global, eu costumo dizer que ela é uma coisa inerente até a nossa cultura. A gente tem um problema, eu não diria um problema, mas a gente tem uma situação que é curiosa. O garoto cria uma startup em Tel Aviv, se ele não pensar global, não tem negócio, não tem mercado, ele não consegue, entendeu? Ele já tem que nascer global para ele poder fazer com que o negócio dele escale e cresça. Agora, o garoto cria uma startup em Pelotas, em Rio Grande. Ele olha para cima, tem um Brasilzão gigante para ele atender. E muitas vezes se basta e está tudo bem. Mas isso nos dá uma certa miopia nesse processo, nos deixa um pouco fechados algumas vezes. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que aprender. Então, a gente olha para esse cenário e olha que dos cinco pilares, três a gente está muito bem servido. E os dois que a gente tem que trabalhar, o que a gente entendeu? Quando a gente começou a pesquisar eventos de inovação, nós conversamos com várias iniciativas e encontramos o South Summit, a grande característica do South Summit é essa conexão com os fundos de investimento. Ou seja, ela atacava diretamente uma das nossas fragilidades. E mais, quando a gente conecta com um evento com essas características, a gente automaticamente cria uma conexão entre América Latina e Europa, quando a gente une Madrid, Porto Alegre. E olhando para o próprio roadmap do South Summit, que tem uma estratégia de globalização, de crescimento, que já prevê, a partir, por exemplo, desse ano, um evento na Coreia, em Seul, e já está em negociações avançadas para um evento na América, provavelmente na Flórida. Então, isso coloca uma perspectiva de ampliação dessa conexão global a partir do que a gente está fazendo no Brasil. Então, você junta todo esse processo do estudo que a gente fez, das análises que foram feitas e do contexto que a gente vive. E aí, você pode fazer o recorte latino-americano, brasileiro, gaúcho e porto-alegrense, não tem problema nenhum. A gente consegue entender que, definitivamente, Porto Alegre se torna um forte candidato com muito potencial para absorver um evento dessa empresa. E a história está mostrando que essa decisão e que essa escolha foi muito acertada. Certamente aqui a gente é uma testemunha viva, mas uma testemunha bastante presente nisso, em todas as edições do evento. Até estava comentando com o Tiago antes aqui. Acho que entre 10 e 15 episódios, ou mais do que isso, dos que estão disponíveis no podcast, foram gravados no período do South Summit, que é o período onde a gente tem a presença de muitos, a galera do Venture Capital, seja de fundos, seja de grupos de anjos, anjos, investidores, aceleradoras, family offices. Então, a galera está sempre... A presença aqui em Porto Alegre, durante aquele período do evento, realmente é algo que muda até a cara da cidade, o jeito de viver a cidade. E aí começam a surgir vários eventos paralelos. Tem lá durante o dia e de noite, alguém chama para um lugar, para outro, e a gente vê... Isso é muito legal. Essa é a missão que o evento se propõe. E quando você traz esse depoimento super genuíno da experiência de vocês, é o que esquenta o coração da gente. Porque é para isso que o South Summit existe. É para proporcionar essas oportunidades, é fazer com que as pessoas que vêm ao Porto Alegre tenham essas experiências também, sem dúvida. Isso é uma via de duas mãos, uma construção super coletiva, super colaborativa, e que cria também uma sensação, muitas vezes, até de fomo. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é muito difícil viver todas as experiências que o próprio South Summit proporciona. O nosso presidente, o Zé Renato e a Maria Benromelho, gostam de dizer que, para entender o South Summit, tem que viver o South Summit. E é um pouco disso. Só que viver o South Summit tem a perspectiva de cada um nessa história. E como nem todo mundo consegue viver tudo, a gente sempre fica... Quem não vive tudo fica na expectativa de voltar para viver aquilo que não viveu. eu acho que isso é uma coisa muito bacana e vai construindo uma história, uma narrativa, uma relação muito orgânica, muito genuína com o evento. E como tu trouxe ali, o South Summit é uma plataforma e o evento materializa isso. E da mesma forma, hoje, as plataformas, em outro sentido, nos deram essa possibilidade de interagir com pessoas de outros lugares, formar um networking que muitas vezes não está próximo de ti. mas é diferente quando tu consegue apertar uma mão, estar junto numa sala, mostrar que nós, por exemplo, temos laços fortes com Porto Alegre, a nossa sede fica aqui. Então, quando as pessoas vêm aqui e nos conhecem a nossa sede, vê que é algo material, que é algo que é um compromisso de longo prazo, essas relações também mudam. E aí a gente passa a interagir com essas pessoas de outra maneira depois. Mas um depoimento interessante até é que nós fazemos alguns eventos aqui e o que a gente escuta nesses eventos é o pessoal que por vezes é vizinho de prédio, vizinho de rua, vizinho de bairro, que está lá em São Paulo, nos mesmos locais. E eles dizem, eu nunca consigo encontrar essas duas ou três pessoas no mesmo local, ao mesmo tempo. Então, aqui a gente consegue também ter um ambiente para interagir e estreitar nas nossas relações, mesmo que nós, no nosso dia a dia, todas as outras semanas do ano, estejamos tão próximos. Mas é aqui que a gente consegue estreitar essas relações. O Sub Summit é um evento de conexões. embora a plataforma tenha essa missão de conectar empresas, startups e fundos, mas o evento em si é um evento de conexão presencial. E acho que isso é um ativo muito importante, sobretudo nos dias de hoje. E isso que tu fala é muito curioso, porque eu já tive vários relatos de executivos que ou não viriam ao Sub Summit e decidiram vir ao Sub Summit que começaram a procurar as pessoas que tinham que falar olha, não posso porque eu vou estar em Porto Alegre, não posso porque eu vou estar em Porto Alegre, então eu vou para Porto Alegre porque se está todo mundo lá minha agenda vai ter que ser lá. Ou até empresas de várias partes do Brasil e do mundo e até da América Latina que têm feito seus encontros em Porto Alegre no período do Sub Summit para também aproveitar que as pessoas que estão aqui possam participar. então esse papel catalisador, esse papel de conectar as pessoas e de permitir inclusive que as pessoas tenham uma experiência diferente porque tu faz um evento em uma cidade do centro do país por exemplo muitas vezes tu vai no evento faz aquilo que tu tem que fazer vira as costas e volta para a tua vida. Quando tu faz um evento em Porto Alegre tu vem para cá e fica os três dias envolvido com o evento tu sai um pouco do teu eixo tu tem uma oportunidade de te conectar um pouco mais com aquilo tudo que o evento acaba proporcionando. Então eu acho que essa parte presencial essa parte mais até humanizada eu acho que a gente pode chamar se a gente for olhar o que a gente vive nos dias de hoje também é um diferencial daquilo que a gente vive naqueles três dias de Sub Summit. E para a gente ter uma ideia os três dias de Sub Summit certamente são os dias mais intensos mas quantas pessoas estão envolvidas diretamente com o Sub Summit na edição do Brasil de Porto Alegre ao longo do ano e no período do evento quantas pessoas direta ou indiretamente estão envolvidas nesse ecossistema Sub Summit digamos assim. É um exército eu costumo dizer que a gente tem um time elástico a gente tem um time um núcleo que lidera as principais frentes do evento conteúdo planejamento comercial a gestão a área de startups e ecossistema enfim e a gente tem cerca de 20 pessoas nessa operação mas quando chega um evento a gente tem algo em torno de duas mil pessoas trabalhando então isso realmente é um crescimento muito grande uma intensidade muito grande o que a gente movimenta de empregos diretos e indiretos também naquele período o nosso impacto no mercado de eventos quando a gente contrata quase 94% dos nossos fornecedores são fornecedores locais já com o objetivo de ajudar este ecossistema de fomentar esse mercado a gente tem um incremento muito grande de arrecadação por exemplo do município de Porto Alegre naqueles dias do evento o mês do evento se a gente for contabilizar tem um incremento de 40% a mais em relação ao mês normal de Porto Alegre a gente tem praticamente lotação da rede hoteleira a gente só não dá lotação porque os hotéis de menor qualidade às vezes não são ocupados na mesma proporção mas os hotéis realmente melhores ficam 100% lotados a gente tem um incremento muito grande no movimento de bares restaurantes então o impacto econômico de um evento como o South Summit é muito importante o ticket médio da cidade sobe muito o tempo de permanência a chegada de aviões particulares no aeroporto cresce absurdamente em relação a um mês normal enfim só na última edição foram mais de 50 países presentes fisicamente no evento então sim sobre todas as perspectivas o impacto do South Summit ele é realmente algo muito importante para a economia de Porto Alegre para a economia do Rio Grande do Sul e obviamente para a economia do país também Boa e agora falando um pouco sobre o que já aconteceu nessas três edições do South Summit tenho certeza que tem diferenças entre elas tem uma evolução acontecida também durante a entrega desse evento físico o que tu traz para nós fatos marcantes que aconteceram coisas que foram mudando ao longo do tempo mas que essência que foi mantida dentro de de todas essas edições e que vai levar adiante o South Summit ele é um evento que ele que ele chega ao 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 Rio Grande do Sul e ao e a Porto Alegre com um propósito muito claro que é proporcionar um impacto no ecossistema né e isso a gente nunca perdeu de vista e e a gente sempre quis apresentar um evento que ele fosse feito por e para o ecossistema né ou seja que todo mundo tenha voz e vez como a gente disse e sinta um pouco dono dessa construção e acho que a gente tem conseguido isso de uma maneira muito bacana né a gente tem uma capilaridade muito grande a gente tem uma relação muito forte com o ecossistema brasileiro e latino-americano então todo mundo apoia participa cocria isso com a gente sem dúvida nenhuma né o primeiro evento ele é muito emblemático né porque é o primeiro né então ele tem todos os desafios de ser o primeiro né no nosso caso o primeiro evento foi feito em 90 dias praticamente então assim fazer um evento da dimensão que é o South Summit nesse curto espaço de tempo assim foi mais do que desafiador e a gente conseguiu fazer mas naturalmente a gente teve uma edição que apresentou uma série de dificuldades uma série de dificuldades quando a gente vai pra pra o evento em si às vezes as pessoas nem percebem assim um outro problema até pelo momento que a gente tava vivendo a gente talvez o South Summit tenha sido o primeiro grande evento pós pandemia né então as pessoas estavam querendo se encontrar se conectar se ver se falar enfim né então isso era um plano de fundo importante naquele momento também e a gente fez um evento que teve uma chuva torrencial no primeiro dia bem na entrada e fila né o Zé Renato e a Maria foram pra fila distribuir capas de chuva pras pessoas se protegerem assim então é um cuidado sutil singelo com as pessoas mas que naquele momento fez toda a diferença e certamente marcou quem tava lá e viveu isso eu até respondia naquela oportunidade pra uma repórter que me perguntou Tiago eu não entendo eu olho pras pessoas elas tão andando na chuva desviando de poça d'água e com um sorriso no rosto de orelha a orelha eu disse é porque elas entenderam o que tá acontecendo aqui elas tão vendo acontecer no quintal delas um grande evento global de inovação que de outra sorte elas só veriam se pegasse um avião e fosse pra algum lugar né do globo e tá aqui ao alcance delas perto né num cenário pós pandemia que a gente queria muito ter coisas bacanas pra celebrar e pra estar junto de novo quando a gente vai pra segunda edição a gente teve um cuidado muito grande em resolver 100% dos problemas que a gente identificou das oportunidades de melhoria que a gente identificou a partir da primeira edição sabe como tudo que cresce surgem novas situações então a gente teve outras questões pra pra resolver mas tivemos mais uma vez um grande evento com conteúdo de altíssima qualidade com público bacana sob todas as perspectivas né a segunda edição foi foi bastante especial e sobretudo depois dos desafios né que a primeira nos impôs quando a gente vai pra terceira edição a gente não tinha mais talvez a licença poética de ser o primeiro ou de corrigir algumas questões mas a gente tinha o desafio de dar um salto de qualidade né e a gente não mediu esforços pra isso pra criar um evento maior mais qualificado mais confortável com mais espaços pras pessoas sentarem com mais oferta de alimentação com mais área coberta com uma climatização mais adequada e a gente conseguiu fazer isso né foi embora a gente tenha tido um primeiro dia também de muito calor e segundo a os institutos de meteorologia foi o dia mais quente do outono dos últimos 30 anos né então esse é aquele fator que a gente não controla embora a gente trabalhe pra amenizar a gente conseguiu oferecer né um evento muito mais confortável muito mais adequado além de um upgrade brutal em termos de conteúdo quando a gente teve headliners como o Uri Levine do Waze e John Elkton um cara que criou o conceito de SG né o Jeff Hoffman né um dos fundadores do Booking ou nomes como o Chris Arcangeli né do Shark Tank o Luiz Helena Trajano né que é uma referência pra todos nós referências empresariais como Gustavo Werneck da Gerdau ou até mesmo a Tarsiana do Banco do Brasil ou grandes nomes do do mundo de investimento como o Zapiro do SoftBank enfim se a gente for olhar todas as 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 perspectivas né eu acho que a gente pode até cometer injustiça né e não citar uma ou outra ação tivemos ação com os jovens que foi emocionante no Araújo Viana né 3 mil jovens aí sendo impactados por conteúdos do South Summit de maneira gratuita todos eles oriundos ou de escolas públicas ou de projetos sociais né enfim acho que a gente tem uma uma história muito bacana pra contar uma história que vem num processo um processo de de crescimento e consolidação né e que a gente já agora trabalha pensando né pra pra próxima edição que certamente vai ser melhor que a última boa com certeza e do calor né só um fato a galera que vem aqui sempre diz mas eu não sabia que Porto Alegre fazia tanto calor né sempre achava que era que era a cidade do frio mas faz calor faz calor em Porto Alegre e quantos panelistas são envolvidos né dentro de um desse evento a última edição a gente teve cerca de 900 palestrantes 900 900 palestrantes e 30% deles desculpa 130 deles internacionais então assim às vezes o evento se diz internacional com um palestrante internacional a gente teve gente aí de todos os cantos do mundo e de altíssima altíssima qualidade mesmo tratando de temas muito muito relevantes assim o conteúdo do South Summit ele é uma das perspectivas do evento em que a gente tem um cuidado muito grande muito grande a gente a gente quer que o evento tenha não só grandes nomes mas trate dos principais temas aí que precisam ser abordados e na profundidade necessária né então a gente a gente tem uma narrativa que a gente construiu para cada tema e que ela é diferente dos outros temas onde outros eventos que a gente está mais acostumado que tu às vezes tem um tempo mais longo de um painel mas tu tem uma uma abordagem mais superficial do tema o que que a gente fez a gente criou um 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 contexto onde tu trata de várias perspectivas do mesmo tema ao longo ao longo de um conjunto de conteúdos em formatos diferentes o que te dá uma dinâmica melhor então por exemplo tu pode começar o dia falando de não sei o agronegócio por exemplo e aí tu vai falar do momento atual do agronegócio quando a gente fala de inovação de tecnologia de negócio num painel aí tu vai trazer uma pessoa que é referência falando de como está o tema da sustentabilidade aí tu traz um fireside chat com um grande investidor do setor falando da perspectiva do mercado de investimento para esse setor aí tu traz um grande nome trazendo uma grande solução que está disruptando aquele mercado e aí tu termina trabalhando um painel falando da perspectiva daquele setor no curto médio longo prazo então tu consegue fazer uma viagem sobre aquele conteúdo com mais pessoas com mais perspectivas ao longo de uma jornada que tu proporciona para quem vai o salto às vezes as pessoas nem se dão conta um pouco disso e acho que isso é uma coisa que a gente também precisa melhorar contar essa essa experiência um pouco melhor para que as pessoas tenham essa visão de como se dá a experiência embora ela seja curta dentro daquele slot ela é alongada ao longo da jornada que a gente proporciona sobre determinado conteúdo boa se quiser aprofundar aqui conosco em algum momento estamos à disposição para trazer isso também para o pessoal e com certeza a operação do evento é bastante intensa seja a operação do próprio evento do tamanho desse seja a agenda de 900 pessoas que certamente imprevistos acontecem e coisas tem que acontecer ali mas também são vividas muitas histórias seja as diretamente por ti seja aquelas que tu acaba ouvindo depois de coisas que aconteceram no evento tem algumas histórias interessantes ou curiosas que tu queira compartilhar conosco o evento como o Salve Summit ele nos proporciona histórias maravilhosas eu fico pensando em puxar uma mas eu por exemplo a nossa primeira campeã da competição de startups uma empresa uma fintech uma empresa do setor financeiro e vinha passando por dificuldades de estruturação de carência de recursos o clássico da startup e o CEO deles ficou sabendo do Salve Summit e entendeu que o Salve Summit poderia ser uma oportunidade só que ele não se sentiu à vontade dado o momento da companhia de sacar recursos do caixa para comprar um ticket do Salve Summit e aí ele viu que se ele se inscrevesse na competição e fosse ficasse entre os finalistas ele ganhava o ingresso ele se inscreveu eles ficaram entre os finalistas ganharam o ingresso foram avançando se tornaram campeões e receberam um aporte de um CVC de um grande grupo econômico e o Salve Summit mudou a trajetória dessa dessa companhia ou por exemplo uma outra história que eu acho que é muito bacana de uma das nossas finalistas que acabou não ficando entre as dez finais ali aquelas que são as cinco vencedoras a mais escalável a mais inovadora é o melhor time é mais sustentável e a grande campeã que são as cinco categorias ela não ficou entre essas cinco acabou voltando para casa sem esse reconhecimento mas chegando ao aeroporto ela sentou o CEO da companhia sentou ao lado do gestor de um grande fundo de investimento brasileiro foram conversando e essa conversa resultou em um aporte por parte deste fundo nessa companhia algumas semanas após o evento então são coisas que acontecem nesse mundo de Salve Summit que se não fosse um evento talvez não acontecesse de outra forma e eu costumo dizer que isso é o Salve Summit sendo o Salve Summit essa é a razão de existir do evento poderia contar uma série de outras iniciativas mas eu acho que essas duas talvez sejam duas das mais pitorescas que a gente viveu e teve conhecimento sem falar um monte de outras que a gente acaba nem tomando conhecimento e acho que faz parte do processo como um todo boa e aqui nesse podcast ou aqui com a CapTable acho que a gente tem dado sorte para essas startups porque a Trashin recebeu investimento aqui e ganhou a melhor equipe lá o melhor time lá no Salve Summit a IBBX gravou esse ano conosco e ganhou se eu não me engano mais inovadora dentro do Salve Summit acho que ganharam até na premiação internacional depois também então temos dado sorte aqui para as empresas que passam por aqui e depois vão participar do Salve Summit e sobre os próximos eventos o que temos de expectativa o que podemos esperar para as próximas edições já tem uma quantidade de edições que será fixa essas edições a gente a gente tem um evento garantido aqui em Porto Alegre até 2027 isso desde a primeira edição assim nosso contrato prevê isso obviamente que a gente como organizador a gente não quer que ele saia nunca mais daqui e é para isso que a gente que a gente trabalha então a gente está realmente muito focado já na construção da próxima edição eu brinco que é tipo carnaval termina um a gente já começa a pensar no outro então a nossa equipe já está trabalhando em todo o planejamento em todas as oportunidades de melhorias que a gente identificou em todas já planejando as novidades que a gente quer trazer obviamente que ainda é bastante prematuro para a gente anunciar qualquer coisa mas a gente tem a certeza que a gente vai seguir na mesma pegada a gente tem uma quase obsessão pela perfeição por buscar realmente entregar uma experiência de excelência e à medida que a gente também vai aprendendo à medida que a gente vai conhecendo cada vez mais o evento à medida que a gente vai vivendo também o Self Summit porque ao mesmo tempo além de organizar a gente também vive o evento a gente espera entregar a cada edição um evento melhor um evento mais qualificado uma experiência mais completa e que mais empreendedores mais startups de fato possam aproveitar essa oportunidade que mais empresas possam fazer negócios e que mais fundos ou investidores encontrem as oportunidades adequadas e qualificadas para atender as suas teses de investimento e essa engrenagem desses três carinhas que na nossa visão são hoje os protagonistas do mundo dos negócios possam estar sempre juntos conectados e gerando valor que é para isso que a gente trabalha boa torcemos muito por isso e tudo que estiver ao nosso alcance de contribuir com isso queremos que esse seja um evento para sempre o calendário oficial de Porto Alegre já tem lá o Self Summit porque acho que isso traz todos esses benefícios e colhemos muito aqui no nosso depoimento como participantes desse ecossistema estando aqui em Porto Alegre e tenho certeza que muitos mais têm esses benefícios até pelo que a gente escuta por aí e uma mensagem final para a galera chegando aqui contamos várias histórias falando muito sobre o Thiago sobre o evento o que você gostaria que quem está nos ouvindo nos assistindo agora ficasse como mensagem de agora e também uma mensagem para o futuro dessa galera eu acho que falar a gente não pode falar de Self Summit nesse momento sem falar sobre tudo que a gente viveu sobretudo no Rio Grande do Sul aqui acho que tudo isso que a gente passou nos últimos meses sobretudo ali nos meados do mês de maio que acho que foi o momento mais crítico de toda a nossa da nossa história eu vi um estudo recentemente que a gente talvez tenha vivido algo que está entre as dez maiores catástrofes climáticas da história da humanidade sabe então isso isso mostra um pouco a dimensão do que a gente viveu e às vezes nos dá a impressão que fora do Rio Grande do Sul nem todo mundo tem essa clareza e essa dimensão de tudo que a gente viveu sabe e eu acho que a minha mensagem ela não pode ser diferente de uma mensagem de otimismo uma mensagem de que vai dar tudo certo né uma mensagem que a gente teve um momento de dificuldade um hiato mas que isso vai servir para a gente sair dessa mais forte sair dessa melhor e eu acredito muito no Self Summit como um vetor para ajudar nessa nesse processo de retomada de reconstrução né e coloco aqui não só o evento à disposição mas o compromisso de que a gente não vai como o Self Summit medir esforços para que todos aqueles que entendem que o Self Summit pode ajudar e que a gente vai estar lá para ajudar e ser um dos atores que vão estar firme e forte nesse processo de reconstrução nesse estado e que a gente olhe o Self Summit até como um horizonte né em que a gente vai poder mostrar para o mundo mostrar para todos né uma cidade recuperada um estado recuperado uma cidade forte um estado forte né e tudo aquilo que a gente sempre soube fazer né que é trabalhar duro que é fazer uma entrega de qualidade que é receber bem os visitantes de maneira acolhedora e desenvolver bons negócios que a gente definitivamente é muito bom nisso é isso aí fica o compromisso aí vamos para cima né vamos ser essa fonte né de recuperação de tudo que aconteceu aqui dentro do nosso estado te agradeço né pela participação agradeço ao Thiago ao Self Summit agradeço pelo episódio mas agradeço também por esse evento né acho que transforma muito é algo essencial hoje dentro da nossa cidade dentro do do calendário das expectativas quando a gente constrói um planejamento para os próximos tempos a gente sempre pensa na na data do Self Summit naquela semana né o que que a gente vai planejar então agradeço em nome da CapTable em nome de todo o nosso ecossistema em torno da CapTable também que se envolve e recebe bastante né desse desse evento agradeço a quem esteve nos escutando nos assistindo até aqui e fiquem aí com a mensagem de que teremos novos eventos né será novamente eventos maravilhosos aí também tem muito mais conteúdo aqui onde você está assistindo seja no YouTube Spotify ou no local da sua preferência existem já vários conteúdos com temas e convidados bastante interessantes como foi o Thiago aqui e terão próximos né então nos acompanhe até mais e aí oi 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 Obrigado.